O hotel Novo Hotel São Paulo Morumbi tem vista da ponte Otávio Frias de Oliveira. Localizada a 1,8 quilômetros do Shopping Morumbi, a propriedade dispõe de piscina ao ar livre, academia e solário. Os quartos do Novo Hotel Morumbi contam com isolamento acústico, ar-condicionado, mesa de trabalho e TV via satélite. O Wi-Fi é gratuito em todos os ambientes do hotel. Com vista da Marginal Pinheiros, o restaurante 365 possui terraço ao ar livre, onde você pode desfrutar de suas refeições e ao bar no local. O hotel possui parquinho infantil coberto e ao ar livre, além de clube infantil. O Novo Hotel São Paulo Morumbi fica ao lado da Marginal Pinheiros, com fácil acesso à cidade. A propriedade está situada a 1,5 quilômetros do Shopping Marketplace e a 6 quilômetros do aeroporto de Congonhas. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Música Música